Ah! É o Pânico dos Fluxos! Esse é o DJ Souza, o queridinho das putas O queridinho das putas Oi esse é o DJ Souza, o terror das favelas Liga o flash do celular que a putaria começou Liga o flash do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazendo Quem tá no camarote, gastando dinheiro O DJ Souza fez o baile de futeiro Quem tomou balinha e a brisa não passou Levantando a mão vem comigo fazer A partir de agora a putaria não tem fim Vai começar a sequência da putaria Liga o flash do celular Liga o flash do celular Quem não ligar o flash do celular É um ano sem transar E a mulher que não ligar o flash do celular Vai engravidar esse ano Esse é o DJ Souza, o queridinho das putas O queridinho das putas Oi esse é o DJ Souza, o terror das favelas Liga o flash do celular Liga o flash do celular que a putaria começou Liga o flash do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazendo Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh Quem tá no camarote, gastando dinheiro O DJ Souza fez o baile de futeiro Quem tomou balinha e a brisa não passou Revolta a rola fica pra mim Levantado, a mão vem comigo fazer Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei Esse é o DJ Souza, o queridinho das putas O queridinho das putas O queridinho das putras